O Japão suspendeu a compra de aves aqui do Espírito Santo. Essa decisão foi anunciada após a confirmação do vírus da gripe aviária em uma criação doméstica aqui na Serra. O secretário de Agricultura do Espírito Santo comentou a decisão. Vamos ver. O IDAF, que é o órgão do governo do Estado, que cuida da sanidade animal, tomou todas as providências que são recomendadas para esse tipo de situação. Nos causou muita estranheza o fato de o Japão declarar embargo às exportações de carne de frango pelo Espírito Santo para aquele país, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde somente recomenda algum tipo de restrição ou embargo em caso de ocorrência da enfermidade em avicultura comercial, o que não foi o caso. O Espírito Santo tem uma pequena participação na exportação de carne em relação ao total brasileiro exportado, mas nesse ano as exportações vinham crescendo, inclusive para o Japão, foram exportadas de janeiro a maio cerca de 216 toneladas para o Japão, com uma receita em torno de 355 mil dólares. Nós esperamos que o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, atue para reverter essa situação que consideramos inadequada e lamentável para a agricultura capixaba brasileira. A Secretaria de Agricultura afirmou que os animais da propriedade onde foram encontrados com gripe aviária foram sacrificados. A propriedade foi desinfectada por uma equipe do IDAF e as propriedades vizinhas estão sendo monitoradas. após insecure comeliniques apósKing M. A A Jesucristo. Após Almighty a Unidad-O A Goodest Pediagem de Kauf A Feliz A Feliz A Feliz